Sejam bem-vindos à Odontologia Integrativa, é a odontologia do futuro, a inovação do tratamento odontológico, é um despertar para a saúde integral. Eu te pergunto, tem coerência você tratar a saúde com intervenções simplistas e diagnósticos ultrapassados? Você já se imaginou avaliando o seu paciente, mas relacionando a saúde oral com os órgãos, com a saúde emocional, com a saúde física? Dentro da Odontologia Integrativa isso é possível, mas tudo isso com ética, sem misticismo, com muita ciência, apenas relacionando a saúde de forma integral, fortalecendo a saúde oral e a saúde sistêmica. Com tanto conhecimento dentro da odontologia, está na hora dos dentistas transformarem a sua visão engessada sobre saúde e transformar os seus atendimentos odontológicos. Eu tenho me dedicado dia a dia para facilitar esse caminho para vocês. E além disso, para que você tenha uma vida extraordinária, uma profissão extraordinária, você precisa ter uma mente extraordinária e ações extraordinárias. Eu te convido a conhecer o meu curso, é um curso exclusivo para dentistas, para você que quer praticar, para você que quer entender odontologia integrativa de uma forma muito ética, muito responsável. É só você entrar aqui nos links, abaixo da descrição desse vídeo e se matricular. Você vai conseguir se destacar no mercado de trabalho, entregar muito mais saúde para os seus pacientes e se destacar na sua profissão. Se você gostou desse conteúdo e quer que eu grave algum outro conteúdo para vocês, deixe aqui nos comentários e eu vou gravar um vídeo para vocês. E eu te convido a baixar o meu e-book, que é um conteúdo totalmente gratuito, que eu preparei para vocês com muito carinho, com muita dedicação. São mais de 80 páginas sobre odontologia integrativa. Para você ter acesso a esse e-book que eu fiz, é só você entrar aqui nos links, abaixo da descrição do vídeo. Você vai preencher um pequeno cadastro e aí você vai receber no seu e-mail. Muito obrigada e até o próximo vídeo.